E aí pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Lavoura de brinjela, brinjela Napoli, fazendo irrigação por aspersor. Pessoal, dá uma olhada no tamanho que está essa lavoura de brinjela. 1,68m, 1,70m a altura do pé dessa lavoura. Essa é uma época do ano que o ácaro costuma atacar bastante. Tanto o ácaro como a mosca branca. O uso de Vertimec na lavoura de brinjela tem que ser sempre semanal. Isso aqui pessoal é a virose que aparece na lavoura da brinjela. Pequenas traças também costumam aparecer. Vertimec com turbo resolve esse problema. Foi passado a quinta fita. E olha que coisa mais linda pessoal. Está sendo feita aqui a irrigação com aspersor. Terra branca. Terra fresca. Terra excelente para brinjela. Dá uma olhada pessoal a altura que está aqui. Está mais alto que eu pessoal. Coisa linda pessoal. Essa plantação aqui. A irrigação pessoal de brinjela. Feita com aspersor. É a melhor coisa que tem. É melhor que gotejamento. É melhor do que aguar por baixo também. Vamos varar aqui pessoal. Dá uma olhada como que está. A altura. Dessa planta. Bastante brinjelinha. Coisa linda pessoal. Não tem nem o que falar. Olha. Olha a altura. Que está essa plantação. Show de bola pessoal. Linda lavoura de brinjela. Essa plantação pessoal de brinjela. O que que tem que ser feito. Adubação nitrato de amônio. Duas vezes de nitrato de amônio. E uma vez dos 10, 10, 10. E fazer o uso de folhar a base do aminoácido. O resultado é isso aqui pessoal. Show de bola. Linda plantação de brinjela. Olha a primeira. Uma vez. Olha. Obrigado.